O presidente, eu queria pedir a questão de ordem para fazer uma saudação em primeiro lugar aos nossos servidores da justiça aqui presentes conosco e ao mesmo tempo agradecer ao nosso presidente Diniz Pinheiro por ter recebido os servidores hoje no Salão Novo na tarde da manhã e eu tive a honra de poder estar com eles e com o presidente e também o deputado Sargento Rodrigues. E esses servidores já se encontram em greve há bastante tempo e hoje eles têm uma audiência, uma reunião no Tribunal de Justiça que é a primeira reunião para tentativa de um acordo, de uma negociação e eu queria deixar aqui já, eu creio que não apenas em meu nome mas em nome de conjuntos deputados, é a nossa solidariedade a esses servidores em greve e evidentemente a nossa vontade de que as coisas sejam resolvidas através do debate e do diálogo. Quero parabenizar os sindicatos, seja os MIG, o SINDUJUS e o SINJUS que também têm conduzido os servidores nestas suas reivindicações que são justas. e que eles, nós somos seus MIG, estiveram aqui, presidente, desde o ano passado para discutir o orçamento deste ano e fazer uma previsão orçamentária para que eles tenham direito a um reajuste escalonado em cinco anos. E portanto é este cumprimento deste acordo que eles têm solicitado. Nós teremos também uma reunião da Comissão de Administração Pública O nosso presidente Gustavo Correia já está ciente de um requerimento aprovado que é de minha autoria do deputado Sargento Rodrigues para discutir a situação dos servidores na justiça tanto os que estão lá quanto os futuros contratados. Entrou um projeto semana passada, se eu não me engano, para a contratação de mais 1.200 servidores do direito judiciário E nós, evidentemente, temos pressa para aprovação para que eles possam ter melhores condições de trabalho com mais servidores. E nós vamos fazer o possível para que este projeto também ele ande rapidamente aqui na Assembleia Legislativa. Então eu pediria também ao nosso presidente, o deputado Gustavo Correia que pudesse hoje mesmo marcar a data desta audiência pública que eles esperam para discutir estes e outros assuntos do Poder Judiciário. Então são essas palavras que eu queria aqui, nessa questão de ordem, levantar a Vossa Excelência agradecendo a presença dos nossos servidores e, evidentemente, felicitando o sindicato pelas conquistas que estão por vir porque só a luta pode fazer com que, de fato, essas conquistas vão. Então, presidente, eu aproveito neste minuto que falta apenas para dizer a vocês que dei entrada hoje também com um projeto de lei que julgo que terá desta casa apoio total que é a implementação de algo que está sendo discutido em nível nacional mas que aqui em Minas teve o primeiro município a adotar essa ideia já em lei que foi o município de Contagem com o deputado Carlinoura que foi o nosso deputado, agora o prefeito Carlinoura. Contagem já saiu à frente e já aprovou uma lei destinando 100% dos royalties do petróleo que vão e que irão para o município de Contagem para a educação e eu apresentei projetos semelhantes para que os 100% do royalties do petróleo que saiam para Minas vão também para o sistema educacional eu conto com o apoio de Vossa Excelência e, evidentemente, com o apoio do governador. Muito obrigado.